James Mamona Music O seu blogger de sempre São minhas fãs 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 Só abrem a boca por falar de mim Chores tão com raiva só querem meu fim Tão bem consciente que sou uma queen Estamos tão pouco querendo minha opinião Mano bolo fofo eu quero pudim Nesse mic vou dropar tipo pintim Nessa passarela sua mãe ruim Belo é da favela me chamem de queen Não fica assustado com essa dropação Toda consequência tem uma reação Quando percebes que isso é perturbação Acho que terás dentro do teu caixão Então te aconselho a não falar de mim Se não quiser viver de perto do teu fim Tô na minha life a curtir uma par E avisa tua mãe só por extra galaria Elas só falam de mim São minhas fãs Sempre não disse que disse Minhas fãs Elas vivem de ilusões Cheias de confundições Mas curtem todos meus sonhos Minhas fãs Elas só falam de mim São minhas fãs Sempre não disse que disse Minhas fãs Elas vivem de ilusões Cheias de confundições Mas curtem todos meus sonhos São minhas fãs Eu não me atrapalho Só quero que é meu lugar de acting contigo em um museu Manto todas juntas tipo coliseu Minha boa da banda merece um troféu Peguei uma caixa porque merece Só quero provar o que me pertenceu Formar em uma bala assim que se esquece Eu da quina de reina, rainha sou eu Aparentalmente sou a alma estatal Até já me dizem que eu sou a tal Pressão automática Isso é normal de rir mas não falho minha lei de banal Um bife pra elas é uma boa ação Ficam só conscientes que todas elas são fãs Elas só falam de mim São minhas fãs Sempre não disse que disse Minhas fãs Elas vivem de ilusões Cheias de confundições Mas curtem todos meus sonhos Minhas fãs Elas só falam de mim São minhas fãs Sempre não disse que disse Elas vivem de ilusões Cheias de confundições Mas curtem todos meus sonhos São minhas fãs E eu família Estamos aqui na casa as produções Obrigado E eu papo e capão nas produções Tudo que é bom dura pouco Mamona Music O seu blogueiro de sempre